Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião. Galerinha, ontem eu fiz um vídeo sobre o Smite chegar na Epic Games e ter um pacote lá de graça, né? Tudo que é de graça a gente quer, tem muita gente querendo pegar esse pacote, só que tentou pegar esse pacote e não conseguiu. O que eu me esqueci de, né, desculpa aí, de explicar naquele vídeo lá, que você precisa baixar o jogo pela Epic Games pra poder adquirir o pacote. Então você vai clicar aqui no Smite, né? Você vai clicar aqui no Smite e vai clicar em instalar. Só que eu, obviamente, não vou instalar esse jogo aqui agora, porque, enfim, eu já instalei, já resgatei meu pacote, que eu nem precisava, porque eu já tenho todas as skins e tudo mais. Mas você, que ainda não tem o pacote, que não tem os deuses, que quer as skins e os deuses e o voice pack, o que que você vai fazer? Vincula a sua conta da Epic Games com a do Smite, bonitinho, você vai lá no site smitegame.com, vai lá, clica em vincular contas. É bem simples, eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Bem simples, entrou no site smitegame.com, vai clicar aqui, ó, tá vendo esse simbolozinho aqui em cima aqui? Clica aqui, com a mãozinha assim, clica assim. Aí você vem aqui, ó, e Account Settings. Aí você vai logar com a sua conta normal do Smite, tá? Loga ali com a conta normal do Smite. Depois, vocês vão vir aqui no cantinho, ó, Contas Associadas. Se tiver em inglês, vai tá Liked Accounts, Liked Accounts. Você clica aqui, obviamente, e vai ter o Epic Store aqui pra você associar. A minha já tá associada, então eu não preciso associar. Você clica aqui, associa a sua conta, tá tudo certo, bonitinho, gostosinho, ok. Aí você vai chegar pra mim e vai falar assim, Sirius, mas eu vou ter que baixar todo o Smite novamente? Vai, vai ter que baixar todo o Smite novamente. Só que tem um sistema, vocês lembram daquela época que a gente fez o Trambique de portar o Smite do Launch Original pra Steam? Agora a gente vai fazer diferente. A gente vai pegar o Smite que a gente tem na Steam e vai portar pra Epic Store. Olha só que delícia, não vai precisar nem baixar nada. Então, vai precisar baixar, mas não vai baixar o jogo inteiro, tá? Então você vai clicar aqui em Instalar. Ele vai criar um domínio aqui pra vocês, então o meu tá aqui no D, né, o disco D. Aí eu vou colocar aqui, é... Deixa o like. Deixa o like, então esse daqui vai ser o meu domínio. Meu disco D e deixa o like, né? Disco D é o meu HD aqui, né? Aí eu clico em Instalar. Aí ele vai começar a instalação. Ele vai ficar ali meio fazendo uma malemolência, falando assim, Ah, eu estou aqui olhando o seu disco e, às vezes, eu vou instalar. Então tá aqui embaixo atualizando. Deixa eu ir pra biblioteca que eu mostro melhor pra vocês, ó. Na minha biblioteca, tá aqui instalando, né? Eu posso até clicar aqui, ó. Eu posso pausar e eu posso aguardar instalando. Daqui a pouco, ó, começou a instalar. Começou a instalar, o que eu vou fazer? Eu vou cancelar esse download aqui, né, amiguinho? Porque eu não quero instalar um jogo, né, de 18GB. Me respeita que eu não nasci ontem. Você vai pegar os arquivos da sua Steam. O que é Steam? É a lojinha que você joga, um gamezinho aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Inclusive, eu tenho vários games, brinquedos, muitos games gostosos. Aí você não sabe onde tá instalado isso daqui, galerinha. Onde tá instalado o meu Smite? Eu não sei. É bem simples. Clica com direito aqui no Smite. Aí você vem aqui, gerenciar. Adicionar a tarefa de trabalho? Navegar pelos arquivos locais? Navegar pelos arquivos locais. Aí você clica. Tá vendo que aqui são os arquivos locais do Smite? Todos os arquivos aqui do Smite na Steam. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Vou copiar. E vou lá naquela pasta que eu criei. Lembra daquela pasta? No D. D de cebola. E aí eu vou procurar aqui, ó. Cadê? Cadê a pasta que eu escrevi aqui? Deixa o like. Aqui, ó. Deixa o like. Pode olhar aí. Não tem nenhum pornô de Adão aqui, tá? Pode parar com isso daí. Deixa o like aqui, ó. Meu Smite tá aqui. Aí eu clico aqui. Ó o que é isso aqui, ó. Epic Games Store. E o que tem aqui? Muitas coisas. Aí o que você vai fazer? Você vai voltar aqui, ó. Volta bonitinho. Tá vendo aqui, ó? Deixa o like, que é a minha página principal. E o Smite, eu vou clicar na pasta do Smite e vou colar aqueles arquivos que eu tinha copiado. Que são os arquivos originais da Steam. É basicamente a mesma coisa que a gente fez naquela época, muitos anos atrás. Quando a gente portou o Smite do Launch original para a Steam. Depois que esses arquivos aqui forem colados, vai demorar um tempinho ali, tá? Fica tranquilo. Vai depender muito do seu PC, do seu HD. Se ele é mais rápido, se ele é mais lento, enfim. Mas você vai copiar os arquivos e vai colar aqui. Não apaga ainda os da Steam, tá? Se você quiser manter o jogo na Steam. Só copia e cola. Daqui a pouco eu vou voltar e vou explicar para vocês como é que vocês vão fazer para ter o jogo lá na Epic Games sem ter que baixar o jogo. Basicamente você vai colar isso daqui e vai aguardar. Calma aí. Aí você copiou os arquivos lá, você vai voltar aqui na Epic Store e vai cancelar o download. Cancela a instalação. Cancelou a instalação. Você vai clicar aqui em retomar. Aí você vem aqui. Ele vai verificar todos os arquivos. Por quê? Quando você cancela e retoma, ele vai ver de onde ele parou. Só que na hora que ele for ver de onde ele parou, galerinha, ele vai ver que ele não precisa baixar mais nada. Porque você já baixou por ele de alguma forma alternativa. Então ele vai carregar aqui, ele vai terminar de verificar isso daqui e ele vai mostrar para você que o jogo já está quase 100% instalado ali no seu PC. Só vai faltar algum arquivinho ou outro próprio da Epic, tá? São arquivinhos que eles precisam para poder rodar o jogo aqui. Mas é muito mais fácil e muito mais tranquilo do que você baixar ali 18GB do esmaitinho, né? Então vamos aguardar aqui e na hora que carregar eu volto com o vídeo. Aí quando ele termina de fazer aquela verificação, olha como é que ele instala rapidinho. Já está 59, 65, 70, 80, 90, 100%. Pronto, instalei o jogo. É só clicar em iniciar aqui. E está aí o jogo abrindo pela Epic Store, né? Pela Epic Games Store. Sem precisar baixar o jogo inteiro, né? Baixar os 18.56GB do esmait. Então você faz esse procedimento. O jogo vai estar vinculado à sua biblioteca da Epic Store sem ter que baixar ele todo novamente. Só não esquece que você tem que linkar sua conta, tá? E aqui temos o jogo, ó. Abriu aqui bonitinho. Como eu já tinha todas as skins e tudo, eu acabo não recebendo, tá? Então temos o esmait funcionando na Epic Store, todo bonitinho, sem precisar fazer o download. Gostou? Deixa o like, hein? Galerinha, hoje vai ter live stream de patch note. O patch note começa lá para as 16 horas, mas a minha live stream deve começar nas 15 horas, mais ou menos. E se vocês quiserem vir acompanhar a live stream comigo, ver o patch note, é só chegar aqui às 15 horas. E vai ter sorteio também da nova skin da Hela. Essa skin aqui, ó. Essa skin da Hela aqui eu vou estar sorteando para vocês de 1.200 gemas. Os sorteios do canal são de graça. Você não precisa pagar nada, você não precisa ser sub para participar dos sorteios de skins no smite ou coisas do tipo. Sempre está rolando sorteio de skins no smite. É só acompanhar minhas live streams. Todos os dias, às 18 horas aqui ou na twitch.tv.tv. Só que hoje vai ser mais cedo por causa do patch note, tá bom? Eu vejo vocês lá. Deixa o like nesse vídeo. Um abraço, valeu e fui! Um abraço, valeu e fui!